É o Rian, eleco do funk O couro tá comendo e ninguém tá vendo Isso que é hipótese Murili LT que tá mandando a base Ela falou que a aparência é só um detalhe Que eu tenho um charme Que adorou o bigodinho cavanhaque Malandro que é malandro não bate a nave Murili LT que tá mandando a base Quem tem saúde já é poder de rica e não sabe Na questão de dinheiro é relativo Porque fase é fase Eu tô pesado nesse jet junto com os irmãos Já me falaram que tá breque Mas nós tá firmão Tudo que zé povinho fala é imaginação Cê não tem prova que nós roubem e faz acusação Sou real, confesso nessa arte, mas não explana não Porque eu tô roubando vários coraçãs Das bandida, das treinada, das felina, das cavala Das cretina, das pousada, das quietinha e das safada Das bandida, das treinada, das felina, das cavala Das cretina, das pousada, das quietinha e das safada Porque elas gostam dos maloca Gosta dos maloca Gosta dos maloca Não é má intenção Porque elas gostam dos maloca Gosta dos maloca Gosta dos maloca Pique de vilão Ela falou que a aparência é só um detalhe Que eu tenho um charme Que adoro o bigodinho cavanhaque Malandro que é malandro não bate a nave Murilo e LT que tá mandando a base Quem tem saúde já é podre de rico e não sabe Na questão de dinheiro é relativo Porque fase é fase Eu tô pesado nesse jet junto com os irmão Já me falaram que tá breque Mas nós tá firmão Tudo que zé povinho fala é imaginação Cê não tem prova que nós roubem e faz acusação Sou real, confesso nessa arte, mas não explana não Porque eu tô roubando vários coraçãs Das bandida, das treinada, das felina, das cavala Das cretina, das pousada, das quietinha e das safada Das bandida, das treinada, das felina, das cavala Das cretina, das pousada, das quietinha e das safada Porque elas gostam dos maloca Gostam dos maloca Gostam dos maloca Não é má intenção Porque elas gostam dos maloca Gostam dos maloca Gostam dos maloca Pique de vilão Gostam dos maloca